Ronaldo Ronaldo, o que você acha do São João não sempre estou SOSD Não há bucego, desvaca, mal comia e arrumava. Por que? Por que? Eu chego no meio para com a minha metade, para arrombar a minha metade. Eu fui de metade com o homem. Tudo atuei no mar. Tudo atuei no mar. Tudo atuei no mar. Não sei. Ronaldo, o que você diz do seu estado ebre? Eu não tenho estado ebre. Eu tenho estado ebre. Porque eu ebre e ebre. Que eu estou ebre. E não há? Não há? Não há? Não há? Não há? Não há? Eu não tenho uma câmera. É porque é rua. Ou não há?